...quatro cegueiros é Eduardo Marcelo Tinha o Gerson pela ponta esquerda Demorou demais, defesa aberta Boa bola pra Júnior Daí o Flamengo, a torcida de pé e o cruzamento Ninguém por ali, chegou Tita, batendo Ainda o Flamengo, Adílio GOOOOOOOL No Flamengo, no Maracanã Adílio 5, 5, a bola bateu em 5 e tirou o goleiro Pão certo da jogada, gol de 5 No tiro de Adílio Com todo mundo à frente Do goleiro Paulo Sérgio No desvio, a bola Toca no Zico e penetra no canto esquerdo É o primeiro gol do Flamengo Do Maracanã Garoto no time do Flamengo E está sendo observado Pelo Tele Santana, técnico da seleção brasileira Ziza, 44 minutos Rocha Perivaldo Cruzamento é perigosíssimo GOOOOOOOL Mendonça subindo de cabeça Mendonça subindo de cabeça Desviando empata para a equipe do Botafogo Quando o cruzamento partiu Todo mundo sentiu no Maracanã E era praticamente meio gol Mendonça desviou em 4ª partida Aos 44 minutos do 1º tempo O Botafogo mostra para o time em campo Que faltam apenas 5 minutos Mostra com a mão Dançamento de Gerson para Mirandinho Edson lá do outro lado pediu É para ele Colocou à frente Mendonça correndo pela 5ª vez para chegar Cruzamento para Mendonça Olha a grande chance de cabeça GOOOOOOOL Da classificação do Botafogo Gerson É o gol que coloca o Botafogo na semifinal do Campeonato Brasileiro Gerson No desvio de Mendonça Na jogada inteligente de Edson 2 para o Botafogo 1 para o Flamengo no Maracanã Quinta-feira São Paulo e Botafogo aqui no Maracanã Domingo O Vitor Júnior Rocha Outra grande expressão da partida Edson É um delírio do Botafogo Faz tempo, hein? Faz tempo Mendonça ali pelo biolo 12 anos Edson Mendonça Que finta maravilhosa Merece o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Laço Sensacional Golaço Impressionante A finta que ele deu em cima do Júnior Ele não fintou um jogador qualquer não Ele fintou Júnior E depois com a convicção de um craque Com a convicção de um jogador de cabeça fria 3 para o Botafogo 1 para o Flamengo Paulinho de Almeida Técnico classificado Agora fala Ele vai invadir o campo Oh não Oh não Houve até invasão, hein? É o torcedor dentro de campo abraçando o Mendonça